Disciplina Estágio Supervisionado 1 Unidade 2 Observação da Estrutura e Funcionamento de Escolas do Ensino Fundamental Videoaula Plano de Ensino Parte 1 Tópicos da aula Sujeitos da ação pedagógica Pontos importantes para um bom planejamento Componente de um plano de ensino Sujeitos da ação pedagógica Nós vamos iniciar esta aula fazendo algumas reflexões importantes Mas que vocês já fizeram essas reflexões Principalmente na disciplina de didática E outra disciplina do curso de formação de vocês Então quem são os sujeitos da ação pedagógica? Nós sabemos que é o professor e aluno Então a escola reflete a sociedade E essa sociedade está imersa em uma realidade complexa O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa relação professor e aluno Ela não acontece do nada Ela está inserida em uma escola Que está refletindo essa sociedade que é complexa Por isso que a relação professor e aluno Ela tem que estar baseada em posturas éticas Uma postura ética sensível, empática, respeitosa Ou seja, nessas relações interpessoais Em que sujeitos interagem e se mediatizam É preciso que haja uma postura do professor Que seja uma postura ética responsável Uma postura que prime pela competência técnica E principalmente uma postura Uma práxis pedagógica Que esteja associada ao respeito A respeito ao outro Eu não falo só do professor com aluno Mas do aluno com o professor Essa mediatização aqui Ela tem que ser estabelecida de maneira respeitosa Então o professor Ele não pode ou não deve ser objeto E sim sujeito da ação pedagógica A ação pedagógica do professor Tem que ser baseada em uma práxis consciente Numa práxis intencional E numa práxis transformadora E para que essa práxis consciente, intencional e transformadora Realmente se efetive O professor precisa ter um bom planejamento Ele precisa saber planejar Ele precisa saber da importância do planejamento Compreender que o planejamento está para além da burocracia Estabelecida dentro da sala de aula e da escola É preciso que ele perceba Que o ato de planejar É mais do que um momento burocrático Ele é um momento em que ele vai intencionar Tudo que ele pretende desenvolver Durante aquele ano Durante aquele semestre Durante aquela aula Então, para que o planejamento Ele seja efetivo E seja positivo O professor precisa Buscar a visão da totalidade Do conhecimento e a contextualização Ou seja Ele precisa captar a essência do conhecimento Lá na disciplina de metodologia científica Quando vocês trabalharam sobre a questão do conhecimento O professor deve ter abordado com você Sobre o objeto do conhecimento Que todo objeto do conhecimento Ele é ao mesmo tempo Aparência e essência Então, os objetos Eles aparecem Os objetos do conhecimento Eles aparecem para o ser humano De maneira aparente O que você percebe inicialmente É a aparência do objeto E é preciso captar essa essência do conhecimento E esse é o papel da escola Através do conhecimento científico É fazer com que o aluno saia Da aparência dos fenômenos Da aparência do conhecimento Para a essência do conhecimento E para que isso aconteça O professor precisa contextualizar Ele precisa problematizar o conhecimento Um bom planejamento também Precisa ser constantemente revisto e planejado Ou seja Ele precisa ser dialógico Essa revisão Esse replanejamento Do planejamento Ele tem que ter como base A dialogicidade Ou seja A relação professor e aluno Funcionando nesse momento O aluno Ele vai dar respostas Ao que você está ensinando E o professor precisa estar atento Justamente para tentar rever e replanejar Então o bom planejamento É aquele que é interativo Outro ponto importante É que o planejamento Para que ele se efetive E sirva de instrumento Para a ação docente Ele deve ser coerente Ele precisa ter uma ordem sequencial Ele precisa ser objetivo e preciso Ele precisa ser claro e funcional E ele precisa de flexibilidade Então o professor Quando ele for planejar Ele tem que ver a coerência Do que está sendo ensinado Se está adequado ao nível da turma A nível de aprendizagem Dos alunos Esse planejamento Ele tem que ter uma sequência lógica Tanto do plano anterior Como o plano que vai ser colocado em prática A posteriori Ele precisa ser objetivo Claro Ele precisa ser preciso Ele precisa ser funcional Ou seja Ele precisa ter as condições Para que ele funcione E ele precisa ser flexível Justamente porque ele é dialógico Ele é interativo Ele também é flexível No que diz respeito A escola A sala de aula Nós temos tipos de plano de ensino Plano de curso Plano de unidade Plano de aula Esses tipos de plano Nós vamos ver com mais detalhamento Na unidade Na parte 2 Desta unidade Na segunda aula Na parte 2 Mas a gente precisa saber agora Que o plano de curso É tudo aquilo que eu quero Durante a disciplina O plano de unidade Ele compõe o plano de curso E o plano de aula É o dia a dia Do professor em sala de aula Então esses planos Eles possuem componentes Que se interligam Para que o processo ensino A aprendizagem aconteça Então quais são os componentes De um plano de ensino O cabeçalho Os objetivos Conteúdos Estratégias Recursos A avaliação E as referências E nós vamos ver com mais detalhe A partir de agora Então objetivos O primeiro componente Que nós vamos refletir aqui São os objetivos O que são objetivos? É a descrição E são clara Do que se pretende alcançar Como resultado De nossa atividade São os resultados Desejados E previstos Para a ação educativa Ele tem que ter Como princípio A sua capacidade De execução Ou seja As condições materiais Pedagógicas E profissionais Então os objetivos Eles têm que ser claros Eles têm que almejar Resultados Desejados E previstos E previstos Ou seja Eu tenho um componente Curricular Eu tenho uma disciplina Eu tenho um conteúdo E eu tenho que objetivar Esse conteúdo E o que eu quero Com aquele conteúdo De forma clara Objetiva E que seja Execível Então eu preciso Quando eu for elaborar Os objetivos Perceber Se eu tenho As condições Materiais Pedagógicas E profissionais Para que ele aconteça Eles podem ser expressos Em dois níveis São os objetivos Que são os objetivos Gerais E os específicos Os objetivos Gerais Diz respeito Ao conteúdo Maior Da disciplina Ao conteúdo Daquela unidade Daquele conjunto De aulas E o específico Ele está mais desenvolvido Para aquele conteúdo Específico Daquela aula Os objetivos Têm que ter estreita Relação Com os conteúdos Procedimentos Recursos E avaliação Aqui eu estou querendo dizer Que o plano de aula Ele tem que ter coerência Entre os seus componentes Então o conteúdo É um componente Procedimento Recursos E avaliação São outros componentes Então quais são Os princípios Norteadores Para a elaboração Dos objetivos Além das condições Materiais Pedagógicas Você também tem que Observar as condições Socioculturais E econômicas Dos alunos Nível de aprendizagem E condições Estruturais Da escola Ou seja Tudo isso Para saber Para que o plano Seja Execuível Não adianta Eu colocar Objetivos Grandiosos E bem escritos Se não está Atento Ao nível De aprendizagem E as condições Que o aluno Apresenta Um outro Componente Do plano De ensino É o conteúdo Programático O que é Conteúdo Programático É tudo aquilo Que é passível De integrar Um programa Educativo Com vistas A formação Das novas gerações O conteúdo Pode referir-se A conhecimentos Atitudes Hábitos E etc Então o conteúdo Programático Eu tenho um plano De curso Eu tenho um plano De aula Eu tenho um plano De unidade E um plano De aula Então para aquela Unidade Para aquela aula Específica Eu vou detalhar Um conteúdo Programático Ou outros Conteúdos Programáticos Eles tem que ter Relação um com o outro Envolve O desenvolvimento De processos mentais E tratamento De informação Então todo Conteúdo Programático Eu vou ter Alunos Que vão estar Desenvolvendo Processos mentais Eles vão estar Organizando Aquele conteúdo Saindo da aparência Para a essência E eu preciso Ter um tratamento Da informação Então esse tratamento Da informação É o que o professor Vai dar Para que o aluno Alcance Aqueles objetivos Que você colocou Lá inicialmente Então através Do desenvolvimento De processos Mentais E o tratamento Da informação Existe a concretização Da aprendizagem O outro Componente De um plano De ensino São os procedimentos Os procedimentos Gente É a ação Enquanto os objetivos É aquilo que eu quero Que o meu aluno Compreenda E apreenda Os procedimentos De ensino São as ações Que eu vou desenvolver Para que o planejamento Aconteça Para que o objetivo Ele se efetive De maneira De maneira positiva Então o que Que são procedimentos De ensino São ações Processos Ou componentes Planejados Pelo professor Para colocar O aluno Em contato direto Com coisas Fatos Ou fenômenos Que o possibilitem Modificar Sua conduta Em função Dos objetivos Previstos Já acabei de falar Então quais são Os critérios A serem observados Na escola Na escolha Dos procedimentos De ensino Primeira coisa É adequação Os objetivos Já coloquei Natureza Do conteúdo A ser ensinado E o tipo De aprendizagem Que eu quero Efetivar Ou seja Nem todo Procedimento De ensino Ele é adequado A determinado Conteúdo De ensino Então o professor Tem que ter coerência Tem que saber Ter cuidado Com relação A isso Eu preciso Observar As características Dos alunos Faixa etária Interesses Nível de desenvolvimento Cognitivo Vocês sabem Que as faixas Etárias Elas são importantes Para serem observadas Porque os interesses Dos alunos Normalmente Acompanham Essa faixa etária Então eu preciso Escolher procedimentos Que sejam adequados A essas questões Aqui Que são as características Dos alunos Eu preciso Observar Também As condições Físicas E o tempo Disponíveis Ainda Sobre procedimentos De ensino O Libane Ele faz Uma classificação Que eu achei Interessante Então ele Classifica Os procedimentos De ensino De acordo Com a exposição Feita pelo professor Que ele está Colocando como exemplo A aula expositiva Dialogada Trabalhos Independentes Que é o estudo Dirigido Investigação E solução De problemas Pesquisa Escolar Instrução Programada Elaboração Conjunta Que são os projetos De trabalho Que são Elaborados Junto com o aluno Trabalho Trabalho em grupo Que é o que é muito Utilizado Até hoje É muito Utilizado E é muito Importante Trabalhos em grupo É muito importante Atividades especiais Como jornal escolar Assembleia De alunos Teatro Aulas passeios E etc Então Essas são Algumas Classificações Que o libânio Estabelece Dentro Dos procedimentos De ensino Um outro Componente De um plano De ensino São os recursos De ensino São todos os recursos Do instrumento Utilizado Para a realização De aula É articulado Ao corpo Do plano Principalmente Aos procedimentos Didáticos Definidos Então eu tenho Procedimentos E eu tenho Que escolher Os recursos De acordo Com os procedimentos E aqui eu trago Alguns exemplos Quadro e acessórios Cartazes DVD TV Data show Retroprojetor E acessórios Computador Vídeos Jogos Educativos E etc O outro Componente De um plano De ensino É a avaliação Da aprendizagem Então A avaliação Ela põe em destaque Os princípios Que guiam A ação pedagógica Toda a ação Pedagógica Pressupõe Um paradigma Educacional Todo o paradigma Educacional É determinado Por um modelo De sociedade De homem De mundo Isso tudo aqui Para dizer o que? Que o professor Ele tem que adotar Um paradigma Educacional O que que move Você enquanto professor? Qual é o tipo De sociedade De homem De mundo Que eu estou querendo Através da minha Práxis? Qual é o tipo De sociedade De homem De mundo Que eu quero desenvolver? Então de acordo Com o paradigma Educacional Que o professor Adota Com o modelo De educação Que ele adota Com aquilo Que ele acredita Nós vamos estar Desenvolvendo Um tipo Específico De ensino É um ensino Voltado Para a emancipação Das mentalidades Ou é um ensino Voltado Para a manutenção Da ordem vigente E portanto Um modelo De ensino Voltado Para a acomodação Das pessoas Então É preciso Que a gente Defina O nosso paradigma Educacional E quais são Os equívocos Da avaliação Da aprendizagem Eu trouxe Alguns equívocos Aqui Primeiro É pensar Que a avaliação É o simple Ato de aplicar Provas Atribuir notas E classificar Alunos Ou seja Pensar a avaliação Como medida Basta pensar a avaliação Como produto E não como processo A prova É somente Um dos instrumentos Que é utilizado Na avaliação Da aprendizagem Então a avaliação Da aprendizagem É muito mais Do que a aplicação De provas O professor Tem que estar atento Principalmente Ao processo O processo Que o aluno Vai desenvolvendo No percurso Do seu processo De aprendizagem Um outro equívoco É utilizar a avaliação Como instrumento De intimidação Acabei de falar Sobre o paradigma Educacional Dependendo do paradigma Que você adota Você utiliza a avaliação Como instrumento De intimidação Ou de emancipação Um outro equívoco É dispensar O processo avaliativo Confiar no olho clínico Muitos professores Acham Por exemplo Quando ele escolhe Como instrumento avaliativo A observação A participação Que ele não tem Minimamente Que anotar Determinadas questões E ele vai confiar No olho clínico Isso é um grande Equívoco O professor Até na observação E na participação Ele tem que fazer Anotações Do processo A outra equívoco É rejeitar as medidas Quantitativas De aprendizagem Em favor de dados Qualitativos Eu estou querendo Falar o que? Que é preciso ter Equilíbrio Entre o quantitativo E o qualitativo Considerar ambos Os aspectos Ou seja A avaliação Ela tem que ser Emancipação humana Eu defendo Eu defendo A avaliação E a escola Como um processo De emancipação Humana Então essas Essas são as questões Que nós gostaríamos De discutir E refletir Sobre o plano De ensino Na parte 2 Eu trago Modelos Modelos de plano De unidade De plano de curso De unidade De aula Nós vamos discutir As questões Mais operacionais Na parte 2 Desejo um bom trabalho Aqui as referências E obrigada